Olá, meu nome é Pedro, seja muito bem-vindo ao canal Imperador Bay e no vídeo de hoje temos mais uma aula da nossa escola de bladers. Bem, essa aula é sobre um dos temas mais importantes na hora de você começar com o competitivo de Beyblade Burst, que são as combinações. Sabe, Beyblade é um tipo de jogo onde as peças dos seus bays são todas compatíveis, elas são intercambiáveis. Então, isso garante que o cenário competitivo não seja baseado apenas em sorte, mas você pode mudar as peças de seu Beyblade para ter um desempenho diferente. E é para isso que os combos servem. É graças aos combos que os campeonatos existem, porque senão seria apenas um jogo de peão qualquer. Você pega o peão que gira por mais tempo e ganha. Não existe uma estratégia, não existem conceitos a se pensar antes de jogar. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo hoje. Muita gente por aqui não entende algumas coisas quando se fala de combos ao falar de Beyblade. Por exemplo, nem todas as peças são boas. Nem todas as peças são competitivas. Talvez aquele layer que você ache muito legal, que seja do Beyblade do seu personagem favorito, não seja tão bom assim. Então é importante você considerar a sua escolha de peças na hora de fazer um combo. Você tem que pegar peças que são boas, que tenham um bom desempenho. Mas um combo não é só sobre ter peças boas. É necessário sinergia. Mesmo que você pegue um punhado de peças que são competitivas e misture, coloque todas juntas, às vezes o seu resultado não vai ser o melhor. Você tem que também considerar que algumas peças combinam mais com umas do que com outras. Se você precisa de um combo de ataque, você não vai pegar um driver que não aguente muitos impactos. Você não vai pegar um disc que não combine com os pontos de impacto do seu layer. Porque isso vai acabar com o seu potencial no combo como um todo. Por isso, é necessário considerar muito bem a escolha das suas peças antes de jogar. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo hoje. Bem, o vídeo de hoje é sobre como montar combos. Quais são as ideias que você precisa ter na hora de montar um? E por isso, eu reuni os oito principais tipos de combinação que existem em Beyblade. Não são todos. Existem mais tipos de combinação. Existem mais variações. Mas esses são os principais. São os conceitos básicos que você precisa aprender antes de começar a jogar. Bem, como vocês bem sabem, Beyblade é dividido em alguns tipos. Ataque. Defesa, resistência e equilíbrio. Bem, a regra dos tipos diz que os tipos de ataque tem vantagem contra os tipos de resistência. Os tipos de resistência tem vantagem contra os tipos de defesa. E os tipos de defesa tem vantagem contra os tipos de ataque. Mas... Quando se trata de combos, nem sempre isso é verdade. Isso é porque, quando você mistura as suas peças, você não tem um tipo definido. Todos os combos são do tipo equilíbrio. Todos os combos misturam ideias dos outros três tipos. Então, você se prender à ideia de eu quero um combo de resistência, um combo de defesa ou um combo de ataque, nem sempre é a melhor coisa. Porque você acaba limitando a sua visão. Limitando as peças que você pode escolher. Mas, para efeito de explicação, vamos dividir aqui esses oito combos nos quatro tipos de Beyblade que nós costumamos ter. Assim, fica mais fácil de entender para que cada um deles serve. Vamos lá? O primeiro tipo é o Burst Attacker. Bem, os Burst Attackers, como o nome já diz, são os atacantes de eclosão. São aqueles combos de ataque focados em eclodir o oponente. Então, vamos dar uma olhada em cada um dos componentes desse combo. No Layer, você deve buscar... Bem, agressividade. É lógico. Seu Layer precisa ter bons pontos de impacto. Ele precisa ser forte o suficiente para atacar seus oponentes e garantir as eclosões. Mas, não é só isso. Com o Burst Attack, também é recomendado que você tenha Layers com bastante borracha. A borracha vai causar um grande atrito em que você e o oponente. E vai fazer com que ele destrave mais fácil. Assim, você consegue uma virada em perclusão com muito mais facilidade e rapidez do que numa situação normal. Temos aqui, de exemplo, a Base Judgment. Bem, outras bases e Layers também têm essa ideia. Como a Base Imperial, quando está despertada. Ou o Ring Brave, já na série Super King. Claro, não são apenas os Layers de Borracha que servem para a Burst Attack. Mas eles são os que mais se destacam. Então, na hora de escolher um combo... Tente considerar esse tipo de Layer na hora do seu campeonato ou da sua batalha. Nos Discs, vamos querer algo que tenha peso. Mas não basta peso. Ele precisa ter uma boa distribuição. Geralmente, se foca em concentrar esse peso no centro. Para que seu combo tenha uma boa estabilidade e, por consequência, desestabilize o oponente. Dessa maneira, você vai conseguir que seus ataques tenham mais efeito. Que seus impactos sejam mais fortes. Um pouco de desequilíbrio não faz mal. Como é o caso do Blitz aqui. Qualquer Driver de Ataque serve. Mas dê preferência àqueles que têm uma boa mobilidade. Uma boa potência. Como, por exemplo, também o Variable. Volcanic Dash. Que serve até um Charge. A combinação dessas três peças garante que seu combo tenha um grande potencial ofensivo. Você bate bem forte. Eclode oponentes com facilidade. E pode ganhar por Burst muitas vezes. Independente do giro ou do tipo do seu oponente. O exemplo aqui que estamos usando é o Judgment Achilles Blitz Destroy Ritz. Todas essas peças são focadas em ataque. São peças ofensivas e que têm um ótimo desempenho no geral para esse tipo de combo. Mas não é apenas com Burst que os tipos de ataque ganham. É por isso que existe uma categoria separada para os tipos de KO Attack. Ou os atacantes que lançam o oponente para fora. Temos aqui um exemplo de combo de KO Attack. No Layer, não estamos procurando apenas travas fortes e bons pontos de impacto. Mas também vamos focar nos Upper Attacks. Aqueles ataques que são uma curva para cima. Assim, você consegue desestabilizar o giro do seu oponente e arremessá-lo para cima. Isso com o seu movimento vai facilitar lançá-lo para fora da arena. No disc, queremos algo com peso. Com uma boa distribuição desse peso. Porque desse modo, os seus impactos vão causar um maior movimento no seu oponente. Isso vai garantir que você consiga lançá-lo para fora também com mais facilidade. E quando se fala do Driver. Os Drivers de ataque com muita potência. Especialmente aqueles de borracha. São a maior escolha. Assim, você consegue um ótimo movimento. Ótimos impactos. Uma alta capacidade de lançar o oponente longe. Mas precisamos acabar a batalha rápido. Você precisa de um bom lançamento para esse tipo de combo. Já que esses Drivers não costumam ter uma alta resistência. Assim, se você não conseguir lançá-lo para fora nos primeiros impactos. Vai acabar perdendo por não conseguir manter seu giro por muito mais tempo. É por isso que o nosso combo de exemplo aqui é o Union Spriggan Sting Variable Zan. É um combo que tem uma alta velocidade. Bons Upper Attacks aqui nas duas espadas. Tem boas travas. E o disc Sting garante um ótimo peso. Para conseguir causar altos impactos nos oponentes. Para derrotar os tipos de ataque, existem os tipos de defesa. E a primeira categoria do tipo de defesa. São os Burst Defenders. Bem, é a defesa mais básica em Beyblade Burst. É aquela defesa para suportar ataques, suportar eclosões. E esses layers, esses combos, precisam de alguns detalhes importantes. Primeiro, no layer, é boa uma capacidade alta de absorver impacto. Principalmente com layers mais arredondados. Porque assim o Serra Ecu não vai ser tão grande. Isso vai dificultar a sua eclosão. Além disso, em GT, usar o Wait Gan é uma ótima escolha. Porque talvez você consiga impedir as eclosões utilizando esse stopper de borracha. Nos Discs, também queremos focar em Discs pesados. Porque assim, você consegue manter a sua estabilidade e evitar ser lançado muito longe, ao ser atingido por um oponente. Assim, você se mantém girando e consegue aguentar os poderosos impactos de base de ataque. Quando se fala em driver de defesa, o melhor exemplo é o Atomic. Ele foi lançado lá em abril de 2017. E até hoje, ainda figura no competitivo como uma das melhores peças do jogo. Ele é uma representação pura do que é um combo de defesa. É um driver extremamente estável. Você, não importa o quanto ele balance, ele sempre vai voltar a se manter girando de pé. Isso graças a sua bola larga, que gira livremente, e também esse Disco, que gira independente da bola. Assim, ele consegue se manter de pé por muito mais tempo. E é isso que tipos de defesa precisam. Eles precisam se manter de pé, independente do impacto, para poder ganhar a batalha, resistindo aos ataques poderosos de seus oponentes. É por isso que meu exemplo de combo aqui é o Poison Dragon Sting Atomic Gan, que, bem, dificilmente vai ser eclogido. Mas também conta com o Sting Atomic, que são duas peças extremamente populares e basicamente as únicas usadas em tipos de defesa hoje. Porque essas peças garantem uma ótima estabilidade. Um bem que ficou muito popular com esse combo no ano passado foi o Josette Spriggan Sting Atomic. Vale lembrar que esses bays, às vezes, por serem pouco leves demais, têm uma facilidade em serem jogados para fora. Então, eles servem apenas para resistir a Burst, e não totalmente para resistir a K.O.s. É para isso que existe um outro tipo de combo. Estes são os bays de K.O. Defense. Nesse exemplo, eu vou estar usando um bays da Hasbro, mas imagine que esse aqui é um combo Takara Tomy, ok? No Layer, vamos atrás de bays que resistam bem aos impactos, que consigam aguentar pancadas fortes e disputar o Sanker com seus oponentes sem muitos problemas. Um exemplo disso são os Phoenix, Revive, Dead e Perfect. No Disk, foquemos em algo pesado, mas não apenas isso. Algo com uma boa distribuição de peso e que consiga manter seu giro consistente o tempo todo. Assim, você evita ser desestabilizado e arremessado para longe. O melhor exemplo de K.O. Defense é o Driver Unite. Bem, ele tem uma ponta de plástico semir-circular no meio. Assim, ele consegue se manter parado no centro da arena por muito tempo. Mas não é apenas isso que a gente quer. O nosso foco aqui é essa borracha que envolve a ponta de plástico. Porque, ao ser atingido, o seu bays vai deslizar para perto da borda da arena. A borracha vai entrar em atrito com o chão da arena. Ele vai ganhar a rotação e voltar para dar um contra-ataque. Essa borracha impede que o bays seja lançado para fora. É por isso que Drivers como o Unite Dash e o Keep Dash são tão interessantes para K.O. Defense. Então, temos aqui um exemplo. Revive Phoenix 00 Unite. Bem, podia ser um Perfect Phoenix 00 Unite Dash. Seria um exemplo melhor. Mas esse aqui é um combo plenamente funcional. Ele vai resistir bem a ser lançado para fora. Mesmo com o baixo peso do layer da Hasbro. Um combo que ficou muito popular em K.O. Defense no ano passado também foi o Chosetis Spriggan 10 Keep. Porque ele aguentava muito bem não ser lançado para fora. Mesmo que não tivesse tanta resistência assim. Vale lembrar que, por ficar muito parados no centro da arena, ter muito atrito com a arena, esses bays reclodem muito mais fácil do que os bays de burst defense. E para girar por mais tempo do que os bays de defesa, existem os bays de resistência. Temos aqui um combo de resistência. Bem, é difícil querer separar resistência em categorias. Porque quando você se fala... Porque quando você fala em bays que giram para o mesmo lado, resistência não é exatamente a coisa que a gente está procurando. Porque você vai ser reclodido muito fácil. Então, ela se destaca muito mais em bays que giram para o lado oposto. Mas ainda existe a resistência de mesmo lado. E é disso que a gente vai falar agora. Vamos dar uma olhada nessas características. No layer, a gente procura algo que tenha pouco recuo. Ou seja, quanto mais superfícies arredondadas e lisas, melhor. Porque assim, além de ter pouco recuo e perder menos energia ao girar, você consegue cortar o ar. E assim, se mantém girando por muito mais tempo. O uso do 8 Senna aqui, por exemplo, também garante que todo o peso seja focado para fora do layer. Isso garante que você consiga manter o giro mais conciso por muito mais tempo. Então, lembre-se, sempre coloque o seu peso para fora e tenha uma superfície o mais lisa possível. Um exemplo disso é o Dark Death Sider. Aqui a gente tem um Dark Donsizer. Bem, esse layer é extremamente arredondado. E como você pode ver, tem uma superfície muito lisa. Não apenas isso, mas ele corta o ar muito bem. Ele tem uma ótima aerodinâmica. E por ser um bait de ataque, supostamente, as suas travas eram excelentes. Isso fez com que esse layer, na época do seu lançamento, tivesse que ser banido de campeonatos. Porque ele era simplesmente poderoso demais. Então, Dark Death Sider é um ótimo exemplo do que você busca em combos de resistência. Seguindo para os discs, nós vamos procurar discs que coloquem o peso voltado para fora. Assim como o 00 e talvez o 8. Nos frames, queremos frames com boa aerodinâmica. E que, ao encostar na arena, sejam bem lisos. Assim você consegue manter alguns girinhos mesmo depois de tombar. Os Drivers precisam ser pontiagudos. Quanto menor sua superfície de contato, melhor. Assim, você consegue girar por muito mais tempo, sem gastar energia. Quanto menos acrito seu Beyblade tiver, maior vai ser a resistência dele. É por isso que um exemplo de combo que temos aqui é o Grand Dragon 00 Glaive X10 Plus em resistência San. Tá, talvez não seja o combo mais competitivo do mundo. É porque resistência não está mais tanto assim no meta. Pelo menos não quando estamos girando pelo menos lado que o oponente. Porque Life After Death existe. E nós precisamos conversar sobre isso. Life After Death é um nome que foi dado àqueles momentos onde o seu Beyblade encosta na arena e tomba, mas ele continua girando mesmo encostado. Sabe? Isso acontece com Drivers como Bearing, Destroy, Volcanic Dash, Octa, Atomic, Rise, Orbit Metal, X10 Plus e muitos outros, como Ultimate Reboot, Eternal, Revolve. Você conseguiu perceber a semelhança em que existem Drivers? Então. É porque não tem. Na verdade, Life After Death não é um conceito específico de um tipo de Driver. Existem Drivers com bastante instabilidade, que tem Life After Death, mas outros não tem instabilidade assim. Existem Drivers com giro livre que tem Life After Death, mas isso não é regra geral. Existem Drivers que querem se manter de pé, como o Rise, que possui grande Life After Death. Mas isso também não está presente nos outros. Então, Life After Death não é um conceito que está preso apenas num tipo de peça, mas é encontrado em várias. Então, é importante você conhecer essas peças antes de querer montar o seu combo. Bem, agora vamos parar de enrolação e ir direto para o combo de Life After Death. Quando se fala de Layer, bem, não existe Life After Death no Layer, afinal ele não chega a encostar na arena. Mas a ideia principal é focar naqueles Layers que girem para os dois lados, como é o caso dos Spriggan. Bem, o Life After Death ficou muito popular lá no Spriggan Requiem, no final de 2017, e isso causou uma reviravolta no meta. Tudo mudou. Nada era mais o mesmo. Isso continuou quando foi lançado o Josette Spriggan e depois o Lord Spriggan, que é a atual versão do Spriggan. Pode ter certeza que quando lançarem um Spriggan de Super King, ele provavelmente vai ser bom para Life After Death também. Isso não é algo que pertence aos Layers, mas sim a sua capacidade de rodar para ambas as direções, tanto Left quanto Right. Isso é importante porque Life After Death só existe em batalhas onde você gira para o lado oposto ao do seu oponente. Porque, bem, os bebês equalizam o giro, eles trocam a energia em que se... E ao trocar essa energia, você acaba dependendo do Life After Death no final da batalha porque ambos vão parar de girar ao mesmo tempo. Então essa sobrevida que existe ao final de cada round é o que define o vencedor. Por isso, ter um Layer versátil é muito importante. Claro, muitos Layers de defesa são usados em batalhas de Life After Death, como Hell Salamander, Dread Bahamut, Wizard, Tacked, Naked, mas... Bem, isso só é porque existem muito mais Layers que giram à direita do que Layers que giram à esquerda. Então a chance de você encontrar um Bey que girar à direita no seu campeonato é maior do que a de encontrar um Bey que girar à esquerda. É só por isso que os Bays que giram à esquerda são tão populares no Life After Death. Porque Archer Hercules e Perfect Phoenix são dois Bays que giram à direita e são um ótimo exemplo disso. Vamos para o disc. O disc aqui depende. Geralmente você vai ter um core disc pesado que tenha bastante resistência. Mas não é só isso. Porque você precisa de um frame. E o frame tem que combinar com o seu driver. Por exemplo, ao juntar o frame wall com o driver bearing, graças ao formato cônico do bearing, ele acaba raspando um pouco na arena quando tomba. Isso não é bom, porque faz você gastar energia mais rápido. Você perde mais resistência sim. E é pra isso que o wall serve. Quando ele inclina, ele vai tocar na circunferência da arena antes que o pratinho do bearing encoste todo no chão. Assim, você fica tocando apenas a ponta no estádio. E isso garante que você consiga aproveitar toda a resistência do rolamento desse driver. Mas o wall só funciona no bearing. Em outros drivers, ele não vai ter tanta capacidade assim. Porque o bearing tem essa capacidade de rolar livremente com o rolamento dentro dele. E é por isso que você pode estar encostando no chão da arena e vai continuar girando sem problemas. Se você colocar o wall num Extend Plus, por exemplo, isso não vai dar tão certo assim. Para o Extend Plus, a melhor ideia então é usar um Cross. O Cross tem uma superfície muito lisa. Então ele vai ter muito Life After Death. Porque o Extend Plus precisa de uma superfície lisa pra continuar girando quando tomba na arena. Ao usar um Destroy, você não vai exatamente tombar na arena. Você vai apenas se inclinar. Então, é por isso que usar um Expand é uma boa ideia. Porque ele vai ter uma boa aerodinâmica. E garantir que você consiga se manter girando quando encostar o pratinho no chão da arena. Para usar um Eternal, bem, nada melhor do que um Disc Order. porque o Outer é pequeno, ele tem uma superfície lisa, ele escorrega fácil, ele tem muita resistência graças a sua distribuição de peso. E o Eternal tem um problema. Se você lançar ele com algum frame, ele acaba raspando muito fácil e perdendo toda a sua resistência. É pra isso que o Outer está aí. Você consegue lançar o seu Eternal e se manter girando por muito tempo. E mesmo quando o seu Layer tomba um pouco, ele ainda consegue se manter girando graças a essa combinação de Skidriver. Então, já que estamos falando de versatilidade e de Life After Death, um ótimo exemplo é o Lord's Priggan 00 Wall Bearing, que é um dos combos mais fortes do jogo. Porque se você estiver enfrentando um bait de ir pra esquerda e estiver em girar direita, você tem uma alta chance de ganhar graças ao bearing por Life After Death. Se você estiver enfrentando um bait de ir à direita, basta que você troque o modo do seu Lord para o modo de esquerda. Assim, você consegue ainda ganhar por resistência graças ao seu Life After Death. Claro, combos assim são facilmente jogados pra fora. Uma maneira de contornar isso é lançar fraco, que é o que os Bays que usam Life After Death costumam fazer. Agora vamos para os combos de equilíbrio. Aqueles combos que misturam conceitos de dois tipos diferentes. Ou mais, até. O primeiro é o ataque estacionário. E ele vai com um Layer bem agressivo. Aqueles Layers usados em Burst Attack. Um Disque bem pesado e desestabilizado. Que também usaram em Burst Attack. A diferença aqui está no Driver. Os Drivers em Bays de ataque estacionário, como o nome diz, são Drivers que ficam estacionados, que ficam parados no centro da arena. Porque a ideia aqui é você ficar no centro da arena e bater no seu oponente um Bays de defesa ou resistência o máximo de vezes possível. Além disso, você consegue manter muito mais energia e bater muito mais vezes. Então, esse é um tipo de combo que é muito popular no competitivo. Além disso, é muito bom para o seu combo que ele seja um pouco desestabilizado. Que é o que acontece com o Driver Rock e também com o Driver Orbit Metal. Porque assim, o seu combo vai ter um padrão de movimento mais ondulado e você consegue atacar o oponente de cima e de baixo. Mesmo que a diferença não seja tão grande, isso faz muita diferença na hora dos ataques. Então, ataque estacionário é uma ótima escolha. E o exemplo que eu trouxe aqui é o Judgment Aquiles Blitz Octa Ritz. Bem, já que falamos de Bays de ataque com Driver de resistência, também existem os Bays de resistência com Driver de ataque, como é o caso dos combos de Stall. Stall é uma estratégia que circula a arena por muito tempo. O seu objetivo é ficar rodando tanto tempo que seu oponente vai parar de girar no centro da arena antes que você chegue a encostar nele. Assim, você ganha por resistência sem nem ao menos encostar no B oponente. Bem, isso é possível utilizando Drivers de ataque ou equilíbrio que tenham muita mobilidade, mas que ainda mantenham uma certa resistência, como por exemplo Volcanic Dash, Iron e também Drivers como Zephyr Dash e Accel Dash. Bem, a ideia aqui é girar o máximo de tempo possível. Então, vamos utilizar um Layer Versátil para resistência, um Disk que coloque todo o seu peso voltado para fora, como por exemplo H, H-, Outer, Will e também o Volcanic Dash. Assim, nós vamos poder girar para o máximo de tempo possível circulando ao redor da arena. Claro, essa estratégia é muito válida para enfrentar Bays de Life After Death, porque geralmente eles são lançados fracos. Assim, eles param de girar muito mais rápido e você consegue ganhar graças a isso. Bem, esses foram os 8 principais tipos de combo que existem em Beyblade. Vale lembrar que não existe um combo supremo, o combo mais forte. Combos têm vantagens e desvantagens e entender essas vantagens e desvantagens e saber quanto utilizar cada tipo de combo é essencial na hora de enfrentar outro Blader. É por isso que existem tantas variedades e tantas possibilidades. Beyblade é um jogo de testes, de combinações. Bem, não são todos os combos do mundo que eu consegui resumir aqui. Depende de você pegar, testar seus combos, descobrir novas estratégias e novas possibilidades, porque é para isso que Beyblade serve, para se divertir, para encontrar o seu estilo de jogo. Então, vamos fazer um combinado? Encontre um combo que você gosta, grava um vídeo de batalha mostrando o desempenho dele, faça alguns testes, publica aqui no YouTube e me manda. Me manda lá no Instagram o link e, bem, quem sabe eu não falo de você aqui no canal. Acho que é uma boa maneira da gente poder conhecer não apenas os combos, mas também ainda estar em contato com vocês e interagir mais com o público. Então, para finalizar, lembre-se, Beyblade é um jogo de combinações. Se não, seria apenas um jogo de peões comum. Nem todas as peças são boas. Existem peças melhores e peças piores. Então, escolha aquelas que tenham um bom desempenho. Existem muitas variedades do combo, então, teste todas as suas peças em diferentes cenários. Assim, você vai descobrir para que cada uma delas serve. E, por fim, bem, se divirta. Não fique preso naquilo de eu vou procurar qual o combo mais forte, vou comprar esse Beyblade e vou ganhar de todo mundo. Não, escolhe um combo que você gosta, um combo que você se diverte. Por exemplo, o meu combo favorito é, odiadamente, aquele Spritz Ock Tarets. Ele não é o combo mais forte do mundo. Inclusive, eu perdi dois campeonatos usando ele. Mas, mesmo assim, é um combo que eu acho divertido. É um combo que eu acho satisfatório de ver quando funciona. Então, o mais importante é isso. Bem, se você gostou do vídeo, deixa aí nos comentários o que você achou. Deixa seu like. Se você não conheceu o canal, se inscreve. Teremos mais vídeos assim. As aulas da Escola de Breyer saem todos os sábados às nove e meia da manhã. Se não gostou do vídeo, bem, comenta aí o que eu posso fazer para melhorar. Às vezes, uma sugestão sua é o que pode fazer diferença para o canal melhorar ainda mais de qualidade. E, me fala aí, fiquei curioso. Qual que é o seu combo favorito? Bem, mais uma vez, obrigado por que assistiram até o final e nós nos vemos numa próxima. Até mais!